Ah, este é o caso para a Gleite Sachê, o purificador de ar para armários e gavetas, é só tirar o adesivo e grudar. Hum, cheirinho, vou sozinho, fica pelo ar. Gleite Sachê, é só grudar. O armário da gaveta é purificador, ar. Gleite Sachê, é só grudar. Gleite, gleite, gleite. Gleite Sachê, ar livre. Gleite Sachê, ar livre para armários e gavetas. Gleite Sachê.